Olá pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou passar algumas dicas bem interessantes para você que quer jogar Ghost Recon Breakpoint em Stealth, ou melhorar a forma como você já joga, beleza? Bora ver então. Mas antes de começarmos, já quero convidar você a deixar o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação desse vídeo, assiste o conteúdo até o fim e se achar que ele foi útil para você, compartilha, beleza? Pode ser aí no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, enfim, qualquer compartilhamento já é bem útil. Ah, e caso seja novo por aqui, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, beleza? Recado dado, vamos que vamos então. Então pessoal, muitas coisas foram aprimoradas no Breakpoint em relação ao Wildlands, né? Ou pelo menos essa era a intenção, né? Porque a dirigibilidade dos veículos é muito tosca. E os helicópteros ainda parecem meio que de papel, né? Outras coisas dividiram opiniões, como por exemplo, teve gente que gostou e gente que não gostou da movimentação, da balística, da IA, enfim. Tendo isso em mente, acho que a gente pode falar sobre uma coisa que todos concordam que foi melhorado, o Stealth, né? Então é sobre isso que vamos falar hoje. Isso porque agora a gente pode se esconder ali no meio da lama ou entre as folhagens. Podemos remover os corpos dos inimigos abatidos, já que agora eles não somem, né? Até que enfim, é uma coisa básica. Mas a gente sabe que no Wildlands não era assim que funcionava. A gente pode também manter o Stealth mesmo quando estamos em status de caçado. Quando algum cadáver é encontrado, né? Fica ali em status de caçado. E nesse status de inimigos eles ficam mais espertos, eles se movimentam, eles procuram mais. Mas, se você não for detectado visualmente, você permanece oculto. Ou seja, permanece em Stealth. Ao contrário do Wildlands, que quando encontravam um corpo já corriam todos exatamente pra nossa posição. Vocês devem lembrar, né? Era ridículo aquilo. Coisas do Wildlands. Enfim, o vídeo de hoje vai ser pra trazer algumas dicas bem valiosas pra quem quer jogar em Stealth no Ghost Recon Breakpoint, beleza? Vamo lá então. Então, rapaz. Pode até parecer algo meio óbvio, mas vai por mim. A maior parte das invasões que dão errado é exatamente por causa de um mau planejamento. Eu diria até mais. Às vezes é culpa da ausência total de um planejamento. Acontece isso também, né? Jogos como Ghost Recon Breakpoint, eles são focados na estratégia, na observação e num tipo de ação mais planejada, digamos assim, né? Então, sair invadindo, rushando, trocando tiro aí com os inimigos, quase sempre vai dar merda, cara. A verdade é essa. Vai dar sempre numa tentativa frustrada, você vai ter que refazer o negócio. A não ser que você esteja jogando numa dificuldade bem baixa aí, e aí pode dar certo. Mas se estiver jogando dificuldades maiores, com certeza vai ter problema. Agora, como esse planejamento vai ser feito, aí vai de cada um. Vai depender do tipo de abordagem que vai ser usada naquele local, né? Mas, normalmente, define-se por onde entrar, né? Os alvos prioritários ali, os atiradores, drones, os operadores de drones, se tiver algum drone maior, uns sucubus ou um malfas, enfim. Esses seriam os alvos prioritários. O objetivo em si, como chegar até ele, a melhor forma possível de chegar até ele. A zona verde, que é onde o player vai se abrigar, caso alguma coisa dê errado na missão, né? Pra poder não ficar tomando tiro, provavelmente vão chegar helicópteros e tudo mais. Então, você precisa de um bom abrigo, né? Rota de fuga, enfim, esse tipo de coisa. Lembrando que essas dicas são pra quem joga solo e pra quem joga com HUD, ok? Em breve, eu vou estar fazendo também um vídeo de dicas, explicando a dinâmica do stealth, jogando em squad, jogando sem HUD. Enfim, vai ser meio que uma série isso aqui, né? Então, terão outros episódios, outros vídeos, né? Aguardem aí, que logo, logo eles estão chegando. Reconhecimento, ou apenas rec, né? Pra quem acompanha o canal aqui há um pouco mais de tempo, já deve estar bem familiarizado com esse termo aí. E aqui eu já quero deixar os meus agradecimentos a quem acompanha o trabalho, aos membros que ajudam tanto esse projeto a se manter ativo. E claro, quero agradecer também aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Mas, voltando aí ao rec, agora que você já se planejou sobre o que fazer, começa o rec da área. Essa é a etapa de observação, beleza? Não precisa ter pressa. Tenta localizar e marcar todos os inimigos. Lembrando que isso aqui é pra quem tá jogando com HUD. Então, marca todos os inimigos. Marca também geradores, torretas, drones terrestres ou aéreos, morteiros, enfim. Como eu disse, não tenha pressa. Quanto mais você marcar, maior a probabilidade de sucesso na sua missão, beleza? Então, cara, falar de armamento é sempre bem complicado, porque geralmente cada player tem aí suas armas preferidas, né? E na maior parte das vezes, ele tenta ali adaptar todo tipo de ação pra poder encaixar nelas. Porque o cara quer jogar com elas e pronto, né? Mesmo sabendo que cada arma atende a um tipo específico de abordagem e tal. Mas, enfim, o cara sempre vai dar um jeito de jogar com aquela arma que ele curte, né? É sempre assim, a gente sabe. Mas, como é que eu tô falando sobre invasões em stealth, eu recomendo que use sempre SMGs, por possuírem aí uma excelente redução de ruído. Como eu uso só uma arma principal, ou seja, eu não desbloqueio o segundo slot de arma, eu sempre uso a Vector. E pistola eu uso a USG 5.7 como arma de backup. Mas tem aí várias outras opções no game, e vale a pena testar outras opções também, pra ver qual você curte mais. Como eu já disse, é uma coisa muito particular. Eu recomendo que usem SMGs pelo nível de redução de ruído, né? Mas, de repente, você pode tentar fazer o seu stealth com outra arma, e aí você vai utilizar um pouco mais a pistola. Enfim, são só recomendações. Não é nenhuma verdade absoluta, beleza? Sobre os itens, mantenha sempre à disposição as granadas de distração e flashbangs. Elas são muito úteis no stealth, beleza? Então, assim como armamento, falar sobre classes é bem relativo, porque stealth depende muito mais do player, sabe? Depende muito da atitude do player. Depende muito mais da movimentação, da estratégia, da perícia, da paciência, e até do timing dos abates, do que de qualquer outra coisa, né? Ou seja, você pode ser stealth jogando de assalto, de médico, de atirador, mas jogando de pantera, né? Você ganha alguns bônus de furtividade que podem ajudar muito mais a se manter oculto. Sem falar que o spray de invisibilidade é item padrão da classe. Ajuda muito a se manter oculto contra os drones. Sem falar que usar itens com bônus de furtividade também ajudam bastante, beleza? Fique esperto aí pra sempre utilizar itens que deem algum tipo de bônus de furtividade, porque vai ajudar também, ok? Em Ghost Recon Wildlands a gente já tinha elementos de RPG, isso quer dizer que a gente já tinha algumas habilidades pra distribuir uns pontinhos, né? Mas, como todos nós sabemos, o Breakpoint ampliou isso, né? A árvore de habilidades é grande, e é normal que algumas pessoas fiquem ali meio perdidas nela, né? Principalmente quando se tá ali mais no início do game mesmo. Então, se liga aí quais as habilidades que você deve conseguir primeiro pra ajudar você que tá querendo a jogar em Stealth no Breakpoint desde o início, e ter algumas facilidades, né? Bem, a gente tem aqui, claro, a visão noturna, né? Indispensável. Tem burro de carga. Essa vantagem pode até não ter muito a ver com Stealth, mas pra quem joga apenas com uma arma, como eu, essa vantagem junto com a passiva máximo de munição, elas são bem úteis, ok? Se você não tiver elas, provavelmente você vai ficar constantemente sem munição. Então, fique esperto, use isso aí. Sexto sentido é outra vantagem bem interessante, porque ela marca automaticamente inimigos próximos. Pra quem joga com HUD, é muito útil. Sem deixar sombra, é uma outra vantagem que ajuda bastante por dar bônus de furtividade, ok? Pode usar tranquilo. Sem esquecer, claro, de todas as melhorias do drone. Todas elas são úteis. Pode usar à vontade. É evidente que existem outras habilidades, né? Vantagens e passivas que são ótimas e que podem ajudar muito em determinadas situações, mas eu recomendo essas, pelo menos inicialmente, pra você que quer começar a desenvolver o Stealth no seu game, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são algumas dicas pra você que quer começar a jogar Stealth no Breakpoint ou até mesmo aprimorar algumas técnicas, né? Como eu já disse, eu vou trazer outros vídeos com algumas dicas muito pedidas por aqui também, como, por exemplo, dicas pra jogar sem HUD, o loadout que eu uso, como organizar as ações do Squad, enfim. No mais, comenta aí embaixo se as dicas foram úteis ou caso vocês tenham alguma outra dúvida, é só perguntar que eu respondo aí, beleza? Se quiser ajudar o canal financeiramente, torne-se membro e você vai ganhar aí alguns benefícios bem interessantes. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e dá uma conferida nas vantagens, beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.